E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um flagrante impressionante mostra o momento em que um caminhão trafega na rua com a porta traseira aberta e acaba atingindo uma mulher em cheio, não mostraremos o momento do impacto, pois a imagem é muito forte e também por respeito a vítima, não fomos informados sobre o local e sobre o estado de saúde da mulher. Quem souber, favor deixar nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões.